E é assim que você cria um canal no YouTube. Hey Merenice, tudo crazer? Seja bem-vindo, eu sou o Thierry Piponé e você está no Thierry Tutoriais. Hoje eu vou ensinar de um jeito muito fácil como criar um canal no YouTube. Então se você já gostou da ideia, se inscreve no canal e deixa o like. E aí eu tenho um canal de comédia chamado Sem Nexo Total, a gente está rumo a 400 mil inscritos. Então se você quiser, se inscreve lá também. E eu vou te ensinar de um jeito muito fácil. O primeiro é você ter uma conta Google no seu celular, qualquer conta Google no seu celular. Eu já peguei aqui e aí então você vai abrir seu YouTube, obviamente você abre seu YouTube. E aqui é assim que vai aparecer. Essa conta é uma conta nova, ela não é um canal ainda, eu vou criar para vocês verem como que faz. Daqui vai aparecer seu nome, a foto que você tem na conta do Google. Na maioria das vezes vai aparecer a letra inicial do seu nome, caso você não tenha alterado. Então você vai clicar aqui em Crie um canal. Após você clicar em Crie um canal, você pode mudar sua foto, o nome do canal e o cabo, ou seja, o seu ID, o seu arroba. Então você sempre começa de trás para frente. Você cria o seu canal, você vê se o arroba está bonitinho primeiro. Então você olha lá, Tirei Piponé é um traço um VIP. Vamos colocar aqui Tirei Piponé. O meu arroba vai ser Tirei Piponé. Isso aqui Tirei Piponé já tem, porque é um canal que eu criei, olha. Tirei Piponé já existe, então vamos colocar Tirei Piponé 2024. Ou o nome que você quiser, esse vai ser o seu ID. Beleza? Salvar. Aí você vai no nome Tirei Piponé. Se você quiser deixar o seu nome, você não precisa fazer nada. Ou se você quiser mudar, você clica no lapisinho e muda. E aqui você escolhe uma foto da sua galeria. Aí você vai escolher uma foto da sua galeria. Pá, 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 né? Vamos ver. Se às vezes demorar para atualizar, você pode clicar na câmera para adicionar a câmera. Ou aqui em Galeria. Em Galeria vai aparecer a sua galeria. Vamos pegar aqui uma foto, só para exemplificar, de um livro meu. Que eu também sou autor. Inclusive, tá meu nome na Amazon Tirei Piponé. São todos os livros que eu escrevi, são esses aqui. Eu vou pegar do mais recente, que é o de Beltricks. Que é o Heróis da Ilusão. Só para exemplo, ó. Heróis da Ilusão. Você vai posicionar a sua foto, tal. E vai salvar como foto do perfil. Beleza, você fez isso. Muito simples, muito fácil. E aqui embaixo já vai ter aparecido Criar um Canal. Você clica em Criar um Canal e adivinha o que vai acontecer agora? Fique atento, que o seu canal já foi criado. Aí é só você publicar os seus vídeos. Gostou? Se inscreve no canal e deixe o like. Obrigado. Até a próxima. E tchau.